Hoje na inauguração do escritório político do deputado estadual Dr. José Bachado e o nosso convidado especial, ele que tem sido o grande prefeito revelação do estado de Goiás Leonardo Menezes de Goianésia, dizendo a satisfação, Léo, de poder receber aqui o popular Leozão aqui na Goiás TV. Um abraço aí a todos da Goiás TV, uma satisfação muito grande poder falar com vocês. Fala um pouquinho dos grandes desafios e as conquistas à frente do município de Goianésia. Goianésia é um desafio muito grande, é uma cidade que está em pleno desenvolvimento e a gente tem a oportunidade de poder ter junto conosco grandes políticos, hoje o José Machado, sendo eleito deputado estadual, podendo ajudar a nossa cidade, estando conosco aqui o Hélio de Souza, Jás Fontoura. Então, o desafio de Goianésia é muito grande, mas a gente trabalhando em conjunto, a gente trabalhando em prol da população, a gente trabalhando numa direção certa, eu tenho certeza que a gente pode ajudar muita população de Goianésia, trazendo muito benefício para todos. Como que é para você representar a família e estar à frente desse município tão importante? É uma satisfação grande, meu bisavô foi fundador de Goianésia, ele projetou a cidade de Goianésia, eu tive meu pai também como prefeito de Goianésia, então a gente sempre esteve envolvido na política e a gente hoje poder representar a nossa família, aquilo que ele trouxe de sonhos lá atrás, que começou pequeno e a gente vê Goianésia se desenvolvendo com esse povo feliz, com esse povo alegre, com a pujança de riqueza, com a pujança de crescimento e trabalhando com equipe boa de secretário, com equipe boa de deputado, com representantes dignos da nossa cidade e a gente poder entregar cada vez mais, mais benefícios para a população. Elzão, parabéns, que Deus continue e te abençoa do seu mandato. Amém, eu que agradeço, um abraço para todos. Amém.